Nós estamos aqui hoje porque faz já 5 anos que entrámos num concurso da ARS Lisboa e Valdotez como enfermeiras, na qual detínhamos todas a especialidade, por isso é que fomos das mais bem posicionadas no concurso, no entanto fomos discriminadas por estarmos todas em gozo de licença parental, ou seja, colegas em igual situação como nós, que entraram no mesmo concurso, passaram todas em 2019 para a categoria de enfermeiras especialistas e nós, por estarmos em gozo de licença parental, fomos excluídas dessa categoria. Foi a única coisa que nos distingue de todos os outros colegas que concursaram como nós e que entraram para a ARS Lisboa e Valdotez foi o facto de termos sido mães. Neste momento vimos aqui, em desespero, também já de causa, ter junto à Ministra da Igualdade para ver se o nosso país deixa de haver esta discriminação para as mulheres que são mães, nomeadamente profissionais de saúde. A verdade é que, cinco anos envolvidos desde esta discriminação, que nós conseguimos comprovar, continuamos com enfermeiras neste país a serem discriminadas pelo facto de terem sido mães. Isto não é admissível. A solução é simples, a decisão é política e é isso que nós vimos aqui exigir hoje. Devemos nós também exigir ao Governo que haja soluções no sentido de fazer com que estas situações não existam, as que existam sejam reparadas e que vivamos num mundo efetivamente mais justo. Não compreendemos como é que queremos, por exemplo, incentivar a natalidade, quando o que fazemos é penalizar quem foi mãe. Na ARS Lisboa e Valdotez, cerca de 25, desde 2018. E agora foram alvo de uma discriminação salarial, não integração na categoria, e agora estão novamente penalizadas porque o facto de não terem sido integradas na categoria, agora não lhes permite aceder a concurso de promoção. Estão este ano novamente penalizadas. Estão este ano novamente penalizadas.